Atenção! E como eu não sou bobo, tô querendo que ela me mama também Ela, 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 ela me mamou, curatoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para, não vinha, prepara a boquinha Mama, dinama, 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 dinama Mama, dinama, 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 din E em mim, de novo De novo De novo De novo Da próxima a ficha de saber O que era uma mamãe Vai lua devagarinho Que ela, não faz um tete aqui O palinguado quer Que twelve sokopos Quero Mais Paralh soul E Mamma, mamma, mamma Stanamar Dinama, Dinama, Dinama Dinama, 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 Din